O aumento do número de acidentes é um fator que preocupa as autoridades de trânsito em todas as cidades do país. Na região leste, essa realidade não é diferente. A orientação dos especialistas é que motoristas e motociclistas se conscientizem quanto às formas de condução dos veículos, seja no perímetro urbano ou nas rodovias. O número de acidentes de trânsito vem crescendo cada vez mais. Dados da Associação Brasileira de Medicina de Trânsito, publicado em 2021, mostra que nos últimos 10 anos a taxa de mortalidade por acidente de moto aumentou 475%. Segundo a educadora de trânsito, Luimara Carvalho, atualmente em Governador Valadares, cerca de 4 pessoas por dia dão entrada no hospital municipal vítimas de acidente de trânsito. É uma média alta porque o trânsito é um meio de transporte, mas hoje o trânsito é um meio de circulação da via. E o transporte utilizado muitas vezes para o condutor, ele está sendo utilizado de maneira de imprudência, principalmente nas vias próximas ao centro da cidade. Então isso tem causado inúmeros acidentes e nós precisamos que a população, os condutores, tenham consciência disso, porque na hora do acidente ele pode ser inclusive fatal. No último sábado, dia 19, um rapaz de 19 anos morreu em um acidente na Avenida JK, no bairro São Paulo. A vítima estava em uma moto e, de acordo com testemunhas, ele bateu em um caminhão. No dia 30 de abril, uma mulher de 34 anos morreu após um acidente entre uma moto e um caminhão do Corpo de Bombeiros, na Avenida JK, no mesmo local. De acordo com as informações, os bombeiros iam atender uma ocorrência quando a mulher bateu no veículo. De acordo com a educadora de trânsito, os fatores que mais causam acidentes são excesso de velocidade e desrespeito a sinalizações. Para que o cenário seja diferente, é necessário que os condutores tenham consciência de que o trânsito precisa ser um local seguro. O trânsito é um espaço público. A velocidade que é imprimida na via, ela tem a sinalização indicando qual a velocidade. Então, se todos começarem a observar esses pontos de velocidade, de como que está o coletivo na hora que ele está passando, como que está o trânsito, que o trânsito é o ato de ir e vir, seja em qualquer veículo, ou a pé, ou de bicicleta, é o ato das pessoas irem e virem. Então, como é que está esse trânsito? Qual é o meu comportamento? O meu comportamento tem que ser de acordo com o espaço, de acordo com aquele movimento ali no local. Flagrante de desrespeito às leis de trânsito são registrados com frequência pela nossa equipe de reportagem. Nesta imagem, é possível ver que nenhum dos veículos obedeceram a placa de parada obrigatória. E a imprudência continua acontecendo, desta vez no perímetro urbano da BR-116. Um jovem pegou ponga em um caminhão, arriscando a própria vida. O incentivo das boas práticas no trânsito é reforçado na autoescola. Vanessa Carini é diretora desta instituição no Centro de Governador Valadares. Ela conta que durante as aulas, os futuros condutores aprendem a direção defensiva e regras de circulação. Eles têm que aprender a se posicionar de uma forma defensiva, para que evite acidentes, tanto protegendo a vida deles como a do outro. Então, sim, são regras de ultrapassagem. O que mais envolve nos acidentes hoje em dia? É o desrespeito à sinalização, é a imprudência, as regras que não são cumpridas, as regras de circulação, como a gente pode ver que tem acontecido as regras de ultrapassagem, a passagem, não ficar atento ao condutor que está à frente, quando vai fazer uma conversão, a sinalização, ela é extremamente importante. Então, sim, isso que a autoescola tem o papel de fazer, principalmente porque tem profissionais qualificados para isso.